Oi gente! O inverno tá chegando e eu decidi trazer pra vocês uma finalização pra essa estação do ano Porque a gente sabe que o cabelo tende a ficar mais ressecado E a gente quer que o cabelo dure mais day afters, né? Porque não é igual no verão, que a gente lava o cabelo sempre, porque a gente soa mais E o cabelo também seca mais rápido, né? Por causa do clima quente No inverno já é um pouco diferente, né? A gente quer aquela finalização mais power, que dure mais e que trate também o nosso cabelo Então se vocês gostam de vídeo de finalização, cliquem muito aqui no gostei Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos e vamos lá! Já tô com o cabelo lavado, tratado e condicionado E a primeira coisa que eu vou aplicar no meu cabelo é o óleo Eu vou usar um óleo vegetal de coco E como meu cabelo ama nutrição, né? Ele tende a ficar mais ressecado nas pontinhas Eu aplico numa quantidade maior Mas se você tiver o cabelo ondulado, nem precisa aplicar ou você aplica menos também Eu gosto de usar um óleo porque o óleo sela a hidratação do fio E essa é uma finalização que pode ser que no primeiro dia, né? No caso hoje, fique com menos volume Mas é assim mesmo, né? Porque pra durar mais day after, geralmente a gente tem que fazer essa finalização mais power E aí pode ser que no primeiro dia não dê tanto volume assim, caso você goste Então agora eu vou pro creme de pentear Eu escolhi esse daqui, o Crespíssimo Poderoso, que eu amo Ele é um creme mais consistente também E aí eu vou aplicar uma boa quantidade e não vou aplicar muita água Porque a gente sabe que no inverno o cabelo demora mais pra secar E eu poderia aplicar mais água e pouco produto Que aí o cabelo secaria talvez até mais rápido, né? Porque a água seca mais rápido do que produto Mas eu não vou aplicar pouco produto Porque eu quero que seja uma finalização que trate o cabelo e que dure mais day after, né? E aí depois do creme de pentear, eu vou vir com uma gelatina Eu vou usar essa daqui pra transição capilar Que ela é bem consistente Ela até mudou a embalagem, tô com uma nova aqui E eu sinto que ela ajuda a fixar muito o cabelo E no inverno eu amo usar gelatina Claro que eu não uso em todas as finalizações Mas eu gosto muito de usar quando tá frio Porque ajuda muito o cabelo a durar mais, sabe? A gente sabe que no frio acaba ventando mais também Vou fazendo uma fitagem normalmente e dou uma amassadinha nas portas E aí você pode mudar os produtos, né? Eu tô usando óleo, creme e gel É quase que o método COG, né? De finalização Que eu gosto bastante Mas você pode usar uma gelatina, uma geleia Ao invés do creme você pode usar um ativador de cachos Você pode pular o passo do óleo também, né? Como eu falei Enfim, você vai adaptando de acordo com o seu cabelo E aí eu vou pegando outras mechas pra finalizar E eu vou tentar nem encostar nessas outras mechinhas, tá? Pra elas ficarem bem quietinhas ali absorvendo o produto Eu apliquei o óleo no início de forma geral no cabelo Quando eu deixo pra aplicar o óleo mecha por mecha Eu sinto que acaba ficando muito pesado, sabe? Então eu gosto de aplicar de forma geral mesmo Porque não fica aquele excesso de óleo, sabe? Reparem que eu tô separando o meu cabelo quase que em zigue-zague, assim Não tô fazendo nada muito certinho Porque como a finalização já é com mais produto, né? A gente tá dando mais atenção Se eu separar as mechas muito separadinhas O cabelo talvez fique meio sem movimento, sabe? Então eu prefiro fazer em zigue-zague assim Que no final ajuda a jogar o cabelo de um lado pro outro e tal Ah, outra dica Se você quiser adicionar aqui o creme e o gel E misturar e aplicar é ótimo também Porque fica mais prático, né? Meu cabelo já começou a secar muito Aí eu vou só borrifar um pouquinho mais de água aqui Aqui nessa parte do topo da cabeça Eu vou pegar um pouco mais de óleo também Porque é uma parte do meu cabelo que é mais ressecadinha Aí, gente, eu vou aproveitando Pra fazer dedo liso em algumas dessas mechas aqui mais de cima, assim, do cabelo Pronto, gente Fiz o dedo liso aqui em todas as mechas Algumas estão até um pouco branquinhas de creme Mas daqui a pouco o cabelo começa a absorver Porque como eu falei, a ideia dessa finalização é dar uma tratada no cabelo também Claro, né? Sem fazer com que pese demais Então agora eu vou só chacoalhar o meu cabelo de um lado pro outro Pra deixar ele mais soltinho Pronto, agora eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente E eu volto mais tarde pra mostrar o resultado final do cabelo pra vocês Voltei, gente Agora já são quase 10 horas da noite Aquela hora que eu finalizei Eram umas 4 horas por aí Eu achei que o meu cabelo não secou completamente Mas isso nem me deixa chocada Porque o meu cabelo demora muito pra secar Mas secou mais do que eu imaginei que ia secar, gente As pontas, assim, o comprimento já tá todo seco Só algumas partes, assim, na raiz Que ainda tá mais úmido Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um olhinho E vou aplicar aqui no meu cabelo Mais assim nas pontas mesmo Pra ir quebrando também o durinho do creme, da gelatina E foi esse o resultado final E é isso, gente Façam essa finalização Que vocês vão ver que vai durar muitos e muitos day afters E é uma finalização, como eu disse Trata o cabelo Como vocês podem ver, o cabelo fica bem brilhoso Tá super macio Acho que tá nítido aí de ver, né Que o cabelo dá uma desmaiada, assim Só com a finalização Então é isso Um beijo Fiquem com Deus e até a próxima Tchau